21. O profissional psicopedagogo. O psicopedagogo é um especialista em psicopedagogia. Sua formação ocorre geralmente através de cursos de especialização, possibilitando o aprofundamento dos conhecimentos obtidos nos cursos de graduação e ampliação da discussão sobre os aspectos da aprendizagem, de sua autoria e da superação de não aprender. Assim, se uma pessoa tem graduação em licenciatura em matemática e especialização em psicopedagogia, ela será licenciada em matemática e especialista em psicopedagogia. Se a pessoa tem graduação em pedagogia e especialização em psicopedagogia, ela será uma pedagoga e especialista em psicopedagogia. Se ela tiver graduação em psicologia e especialização em psicopedagogia, ela será uma psicóloga especialista em psicopedagogia. O especialista em psicopedagogia é um profissional habilitado a lidar com os processos de aprendizagem e suas dificuldades junto às crianças e aos adolescentes, aos adultos e às instituições. Instigando aprendizagens significativas e, de acordo com suas possibilidades e interesses, em sua prática, o especialista em psicopedagogia pode auxiliar na busca do prazer de aprender, na construção de um novo significado para as formas de aprender, da compreensão por parte dos sujeitos, da maneira como eles aprendem e de como utilizar suas estratégias em relação a novos conhecimentos. Página 22. Atendimento psicopedagógico. Entre os diferentes aspectos que precisam ser considerados ao longo de um atendimento psicopedagógico, seja institucional ou clínico, na clínica, destacam-se alguns que necessitam de atenção, tais como o momento do diagnóstico, a anamnese, a elaboração de hipóteses e análise do processo de construção da lectoescrita. O processo diagnóstico caracteriza-se como os primeiros encontros que nos quais se integra de forma mais direta com o sujeito encaminhado e com a sua família, procurando conhecer mais detalhes de sua história, porém não é um momento fechado que tenha como objetivo atribuir um rótulo ao sujeito. Há diagnósticos como transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, autismo, entre outros, que não podem ser dados por um especialista em psicopedagogia, que pode sugerir para sua família, do sujeito, do nosso cliente, procurar um profissional como um psiquiatra ou um neurologista para avaliar e realizar tal diagnóstico. O especialista em psicopedagogia deve sempre realizar os encaminhamentos que julgar necessários. O especialista em psicopedagogia deve sempre realizar os encaminhamentos que julgar necessários. O encaminhamento, procura um neurologista, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. O especialista em psicopedagogia deve sempre realizar os encaminhamentos que julgar necessários, mencionando que há outras questões que também atrapalham a aprendizagem do seu cliente e que só podem ser avaliadas por outro profissional habilitado. Por isso, fala-se tanto das parcerias dos psicopedagogos com psicólogos, neurologistas, psiquiatras, nos atendimentos psicopedagógicos e de um trabalho interdisciplinar. Na medida em que o trabalho interdisciplinar é fundamental na ação psicopedagógica, é importante conhecer as ferramentas que existem e são usadas pelos outros profissionais envolvidos para saber entendê-las adequadamente quando se recebe um diagnóstico. Porém, isso não significa que se possa utilizar essas ferramentas, já que algumas ferramentas são de uso exclusivo do psicólogo, do fonaudiólogo ou do médico. O diagnóstico psicopedagógico necessita concentrar-se nos processos de aprendizagem. Esse momento não pode estar focado apenas no sujeito, mas em todas as relações em que esse sujeito, seu cliente, mantém, seja em família, na família, na escola ou no grupo de amigos, dentre outros. O diagnóstico é um momento no qual se pode iniciar o levantamento de hipóteses sobre como e o que o seu cliente aprende, o sujeito, bem como o que o impede de aprender também. Nessa ocasião, já se inicia também o tratamento. Quando se analisa a situação daquele cliente, precisa-se propor desafios de superação, para que novas hipóteses possam ser levantadas e questões já possam ser superadas. Logo, não há uma separação rígida entre o período do diagnóstico e o do tratamento. Ao iniciar o diagnóstico, já está começando o tratamento. Assim que você dá o diagnóstico, olha, você tem que levar o seu filho no psicólogo, no neurologista, no psiquiatra, já está começando o tratamento do seu filho. Então, o psicopedagogo, ele é muito importante na vida das pessoas que não aprendem direito, que sabem que tem um certo tipo de dificuldade. Ao longo do processo diagnóstico, é importante ser realizado uma entrevista da Anamnese, que se constitui numa técnica de investigação e análise. Anamnese, que se constitui numa teoria, numa técnica de investigação e análise. A partir da retomada da história de vida do nosso cliente, através de uma conversa com a sua família. Ela é utilizada para auxiliar, compreender o funcionamento familiar, no sentido de se observar como o sujeito é visto por esse grupo. Qual o seu papel, qual é o papel dele na família? Como a família vê ele e compreende a sua situação ao longo da vida? E como eles escrevem a dificuldade de aprendizagem daquele cliente, daquele sujeito? A Anamnese, A-N-A-M-N-E-S-E, auxilia o especialista em psicopedagogia a compreender o processo de aprendizagem do sujeito em diferentes momentos de sua vida. Por isso, suas perguntas devem se centrar mais no como do que no quando. O quando traz uma questão mais relacionada com a temporalidade, com o tempo. O que tem importância é o tempo, mas não tanto quando o processo de cada aprendizagem. Elaboração de hipóteses sobre como o sujeito aprende e o que impede de aprender de suma importância para o atendimento do nosso cliente. Pois é a partir dela que a ação do especialista em psicopedagogia é planejada e é organizada. Ao longo de todo o tratamento, as hipóteses são elaboradas, superadas e redefinidas. A partir da superação de uma questão, outra questão poderá ser elaborada pelo especialista em psicopedagogia. É significativo sempre partir do que o sujeito sabe fazer, o que ele conhece, aquilo no que tem sucesso. Além de reforçar suas possibilidades, com essa perspectiva também se consegue muitas vezes observar e analisar as estratégias utilizadas e lhe ajudar a usá-las nas situações de dificuldades. Outro aspecto relevante tem relação com as inúmeras vezes em que os especialistas centram a investigação psicopedagógica na leitura e na escrita, quando o encaminhamento ocorre devido uma dificuldade nessa área. Porém, precisa-se sempre elaborar, não, lembrar de também analisar questões relativas ao pensamento lógico-matemático. Várias vezes recebe-se dos educadores a avaliação de que o sujeito domina as questões relacionadas ao conhecimento matemático, mas o que ele consegue fazer são cálculos mecanizados, sem compreensão. A construção do pensamento lógico-matemático é estruturante da construção de leitura e da escrita, ou seja, são a base para a aprendizagem da leitura e da escrita. A testagem do nível de leitura e escrita precisa ser realizada juntamente com a observação, pois é importante observar as estratégias que o sujeito utiliza para ler e escrever sua própria produção. Aspectos básicos, diagnóstico e intervenção na clínica psicopedagógica. Nós estamos na página 24, daqui a pouco voltamos.